Então, pessoal, buenos dias a todos. A nossa aula de hoje é a apostila 6, aula 23, e vai falar sobre os heteroprosóticos ou heterotônicos, tá? Mais conhecido, realmente são como, são chamados de heterotônicos. E é bem fácil o conceito dele, tá? As palavras heterotônicas são aquelas palavras que têm a grafia semelhante ou até mesmo igual, mas na hora de pronunciar a sílaba tônica é diferente, tá? E aí eu tenho alguns casos aí. Então, a gente fala que esses casos são de heteronia entre os dois idiomas. Então, vamos ver alguns casos aí, tá? Inclusive, tem aí na apostila de vocês, vocês podem estar preenchendo. Então, olha, como vocês podem observar, no português a sílaba tônica é uma e no espanhol vai ser outra. O que que isso interfere? Na hora de falar, né? Na hora da comunicação. Então, eu falo, eu vou à academia. Em espanhol, eu vou à la academia. Então, academia, academia. Acaba que o som sai diferente, né? Por quê? Porque a sílaba tônica mudou. Muitas vezes a gente tá estudando espanhol e tá fazendo a leitura e acaba não percebendo essa diferença, porque a gente tá acostumado a falar, né? No nosso idioma. Então, por exemplo, a palavra academia, ela não tem nem acento pra fazer essa diferenciação, né? Pra gente diferenciar se é, onde é a sílaba tônica. E como é que eu sei, como falar e como pronunciar essas diferenças? Primeira situação é quando a gente já fala um bom tempo, né? Tá praticando, né? Nada como a prática, vendo vídeos, vendo reportagens, né? Escutando bastante, bastante situações dessa em espanhol. Bastante texto em espanhol. A segunda, que é no caso de vocês, que seria pra gente ter uma facilidade ali na hora de fazer a prova, aí teria que gravar mesmo, tá? Então, eu trouxe pra vocês as principais palavrinhas aí que podem cair numa questão de vestibular. vestibular, tá? Então, começando ali, por academia, né? Academia, academia. Ó, vamos ver aqui também, ó. Alcool, por exemplo, ele não é a mesma grafia, mas é semelhante, né? Então, nós temos álcool e temos alcool, tá? Outra coisa, não significa que a sílaba tônica tenha que ser acentuada, tá? Porque ela cai dentro daquelas três regrinhas lá, ou melhor, quatro regrinhas que a gente ainda vai estudar, que são as regrinhas da acentuação. Elas são divididas em agudas, lhanas, esdrúgulas e sobreesdrúgulas. A não ser as esdrúgulas e as sobreesdrúgulas, que sempre levam acento, as que são agudas e graves, elas vão levar acento de acordo com a sua regra, né? Então, por exemplo, a palavra academia e alcool, elas são palavras... Academia é uma palavra lhana. A regra da alhana diz que quando a palavra termina com vogal, ela não é acentuada, então por isso que não tem acento ali em academia. E a palavra alcool é uma palavra... Aguda, tá? Então, ela recebe acento apenas quando termina com N, S e vogal, e que não é o caso dessa palavra, por isso que ela não tem acento. Tá? Então, de novo falando, né, como é que eu vou saber? Só gravando mesmo, tá? Então, vamos lá. Álcool, alcool. Na apostila ali de vocês, vocês podem colocar simplesmente as sílabas tônicas, tá? Então, no espanhol, por exemplo, ali na tabelinha, você coloca sublinha, ou circula qual é a sílaba tônica ali no espanhol, e no português, como elas são quase iguais, as palavras que são iguais, aí vocês coloquem só a sílaba tônica. As que são diferentes, daí eu já indico que vocês escrevam, e sublinha a sílaba tônica, tá? Aqui nessa página é bem importante você colocar, destacar bem a sílaba tônica, porque esse é o objetivo aqui da unidade, mostrar pra vocês a diferença entre as palavras heterotônicas. Então, nós temos ali, alergia, alérgia, atmosfera, ah, desculpa, é português, atmosfera, atmosfera, burocracia, burocrácia, cérebro, cerebro, coquetel, coquetel, cratera, crater. Então, olha só a palavra cratera, né? Ela é diferente, igual assim a coquetel, ó. Coquetel, coquetel, e crater, né? Então, aí essas daí vocês escrevam, e também sublinha. Depois nós temos ali, diplomacia, diplomácia, elite, elite, elogio, elogio, epidemia, epidemia, euforia, euforia, fobia, fobia. Depois eu vou voltar aqui nessa página, pra quem não terminou, tá? Eu volto de novo. Só um instantinho. Depois nós temos aqui, gaúcho, gaúcho, hemorragia, aqui no gi, tá? Hemorráfia, hemorráfia, é no ra, herói, herói, imã, imã, imbecil, imbecil, limite, limite, magia, mágia, a sílaba tônica aqui é no má, tá? Em espanhol. metrô, metro, míope, miope, nível, nivel, e claro, quando a gente faz a leitura, né, em espanhol, a gente também, é, presta atenção nos sons que são diferentes, como o V, né, que tem som de B, ou o G, que tem som de R, com G, E, e G, Nostalgia, nostalgia, ortopedia, ortopedia, oxigênio, oxígeno, pântano, pantano, paralisia, paralisis, tá? E aí a gente tem outras, mas a gente, deixa eu ver aqui, peraí, se essas também estão aqui, algumas dessas também estão, tá? Então, parasita, parasito, parasito, polícia, policia, protótipo, prototipo, psicopata, psicópata, periferia, periféria, rúbrica, 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 não, rúbrica, sarampo, sarampião, siderurgia, siderúrgia, sintonia, síntona, síntoma, desculpa, aqui ficou errado, tá? É síntona, sintonia, sintonia. É telefone, teléfono, telex, telex, e tulipa, tulipã. Então, são essas as heterotônicas. Teste, chau. Tchau.